Toca show dos teclados Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, então me faça esse favor Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Eu sempre quero amar, tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, então me faça esse favor Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, eu prometo te fazer feliz Só te peço, tenta mais uma vez, então me faça esse favor Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu saio, eu bebo, eu beijo, se for preciso, até me deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, se for preciso, até me deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Ô minha delicinha, volta pra vida minha Ô minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Tô caixão dos teclados Tô caixão dos teclados Agora viva, agora viva Tô caixão dos teclados Tô caixão dos teclados Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não mais se entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não mais se entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Do jeito que ninguém nunca te amou 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 O Corro pra ser bom tem que ser do Theriot A Barra vai ser grande e a Boreira levantou As Minas todos doida todos querendo dançar Do paredão tocando e nós voltando pra atorar Oh, pra ser bom tem que ser do interior A farra vai ser grande e a burreira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Do paredão tocando e nós voltando pra atorar E riro, 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 o povo gosta do piseiro Riro, 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 o povo gosta do piseiro Riro, 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 o povo gosta do piseiro Burreira levantando, respeito desmanteio Riro, 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 o povo gosta do piseiro Riro, 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 o povo gosta do piseiro Riro, 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 o povo gosta do piseiro Burreira levantando, respeito desmanteio O que achou dos teclados? O que achou dos teclados? Tá ouvindo, tá ouvindo E porra pra ser bom tem que ser do interior A farra vai ser grande e a burreira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós voltando pra atorar Porra pra ser bom tem que ser do interior A farra vai ser grande e a burreira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós voltando pra atorar E riro, 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 o povo gosta do piseiro O riro, 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 o povo gosta do piseiro O riro levantando, respeito desmanteio O que achou dos teclados? Porra pra ser bom tem que ser do terinho, a parra vai ser grande e a porreira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar, os paredão tocando e nós voltando pra atorar Porra pra ser bom tem que ser do terinho, a parra vai ser grande e a porreira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar, os paredão tocando e nós voltando pra atorar E riru, 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 o povo gosta do piseiro O riru levantando, respeito e desmateiro Riru, 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 o povo gosta do piseiro O riru levantando, respeito e desmateiro Toca show dos teclados, toca show dos teclados Ao riru, ao riru, riru, o povo gosta do piseiro Toca show dos teclados, toca show dos teclados Ao riru, ao riru, o povo gosta do piseiro Toca show dos teclados, toca show dos teclados Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o sistema qual é Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o sistema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê 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 tchã 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 Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê 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 É rapariga, é rapariga e ela é rapariga É rapariga, é rapariga, é ela é rapariga, é rapariga, é rapariga Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e me mansou o pão Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha mulher respeita e me mansou o pão Minha rapariga é tchê-tchê-tchê É rapariga É rapariga É ela é rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e me mansou o pão Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha mulher respeita e me mansou o pão Minha rapariga é tchê-tchê-tchê É rapariga É rapariga Toca show dos teclados Toca show dos teclados Ao vivo Cinco da manhã chegando em casa E mais uma tentativa frustrada Bebi, tentei, liguei e não deu em nada E todo relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa seguindo a sua vida Toca show dos teclados Cinco da manhã chegando em casa E mais um atentado e tá frustrada Bebi, tentei, liguei e não deu em nada E todo relacionamento chegou ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa E mais um atentado e tá frustrada Bebi, tentei, liguei e não deu em nada E todo relacionamento chegou ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem juntinho a princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem E vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela trata bem E foi o dom que Deus me deu E cantar pra você, meu bem E ela montou no cavalo E me convidou também E é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também E é rainha do vaqueiro E é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Bem juntinho a princesa Bem juntinho a princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro E eu sou vaqueiro e vou também Igual a você não tem E vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela trata bem E foi o dom que Deus me deu E cantar pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também E é rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também 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 Não quer mais saber de nada Nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e isso acaba e a saudade vem A solidão já conheço, nunca perdoa ninguém Se acha dona do mundo Mas eu tá chorando lá pra porta da minha casa Olha como você tá mudada Não quer mais saber de nada Nem ninguém Nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mais uma hora e isso acaba e a saudade vem A solidão já conheço, nunca perdoa ninguém Se acha dona do mundo E acha dona do mundo Ficando sozinha de amar Ficando de amor vagabundo Isso não vai te valorizar Pode ter certeza Pode ter certeza Bebê, eu era o melhor pra você Pode demorar Pode demorar Você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Eu tá chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar Você vai perceber, esse orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando, eu lavo a porta da minha casa Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Todo dia viajo pro colégio com a caneta azul e uma caneta amarela E eu perdi minha caneta, quem encontrou devolva ela E todo dia viajo pro colégio com a caneta azul e uma caneta amarela E eu perdi minha caneta, quem encontrou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a caneta amarela E eu perdi minha caneta, quem encontrou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra 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 A vaquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O terceiro lá não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mal e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro o capa louca vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mal e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando A zina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro o capa louca vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mal e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Toca show dos teclados Toca show dos teclados Ao vivo, ao vivo Toca show dos teclados 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 E todo mundo dançando Molinho O velho pegou Um anovinho no canto E um agarrado No salão do miudinho E os minutos Só um vinho com chichado E um agarrado E o velho dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Pouco sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu tá gostando, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho Pouco sabe o que é que tem Toca show dos teclados Toca show dos teclados Ao vivo Ao vivo Ao vivo Toca show dos teclados Toca show dos teclados Toca show dos teclados Ao vivo Ao vivo Ao vivo Pus no forró tava amado satanás E todo mundo dançando Mole, mole, mole O velho pegou uma novinha no canto E o agarrado no salão do miudinho E os minutos só ouviu pro xixar E o agarrado e o velho dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho, pouco sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? E vem pro velho, vem Tu quer o velho, pouco sabe o que é que tem Toca show dos teclados Toca show dos teclados Ao vivo Ao vivo Ao vivo Alô, Geraldo Som Fora DJ Jamaica Marley Aqui é o Abração, meu irmão O Cachão dos Tempatos O Cachão dos Tempatos Quebrou e os pinhaça do véio 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 Quebrou o espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E o espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer E o espinhaço do véio começou a endurecer E os pinhaço do véi quebrou O véi tá bom, o véi tá bom Toca show dos teclados Alpinou, alpinou Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que em separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traitora foi você Edinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Toca show dos teclados Toca show dos teclados Alpinou, alpinou Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que em separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Eu vou contar, cê vai ver Que a traitora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva Toca show dos teclados Toca show dos teclados Alpinou, alpinou Toca show dos teclados Toca show dos teclados Alpinou, alpinou Tô gravando esse áudio Pra dizer que não tá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Enviado com sucesso Doca show dos teclados Alpinou, alpinou Tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Chego aí em minha hora Pra acabar com esse clima Eu tô gravando esse áudio 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 Acontece que você entrou Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre se precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 Nunca chora nos meus amores Nunca chora nos meus amores Ao vivo, ao vivo Nunca chora nos meus amores Ao vivo, ao vivo Amor, eu só quero o seu bem De pôr embora agora vai ficar sempre gring Amor, eu quero pelo seu Pelo seu ponto é derra de que nada vale Para pra ver a vantagem de crescer Tem tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do umbreu Debaixo do seu elendor Não vai saber o que fazer Quando a verde bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o seu bem Não sou por ter derra de que nada vale Para pra ver a planta, a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quadro, no umbreu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio E trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se eu te quero de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater o silêncio E trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se eu te quero de nós No cachorros de quatro No cachorros de quatro Ao vivo Ao vivo No cachorros de quatro No cachorros de quatro No cachorros de quatro Ao vivo Se a cidade falar Que me viu chorando É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Se acha que eu não tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Se acha ou não Se acha que pra te esquecer Eu tenho que usar medicação É Tem razão viu E te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água E te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei E se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água No cachorros de quatro No cachorros de quatro No cachorros de quatro Ao vivo Ao vivo Se a cidade falar Que me viu chorando É mentira Não acredita Se o povo falou E me viu chorando Mentiu É fake news Se acha que eu não tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Se acha ou não Se acha que pra te esquecer Eu tenho que usar medicação É Tem razão viu E te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água De te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse rolixado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Se acha que eu não tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Se acha ou não Se acha que pra te esquecer Eu tenho que usar medicação É Tem razão Tem razão viu Vida mais amor Não sai com água Tô que achou Tô que achou Dos teclados Tô que achou Alguém Tô que achou Dos teclados Alguém Tô que achou Tô que achou Dos teclados Alguém Saudade Quando a minha pergunta Eu tinha uma resposta E quando respondi Eu me opino A mesma hora E hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite E sentimento seu Nenhum Te amo E você Nem Tchau Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo E você Nem Tchau Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta No seu beijo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando eu respondi Eu ando bem na mesma hora E hoje é só Por Tchau E ficar com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo E você Nem Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento seu Nenhum Te amo E você Nem Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta No seu beijo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era Antes Que eu deixo Que eu deixo Toca show dos teclados, toca show dos teclados, ao vivo, ao vivo, ao vivo Toca show dos teclados, ao vivo Toca show dos teclados, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Ei! reluada, cela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei! 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 reluada, o obtinho mais ou menos já sou um propriado Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira no ar Escalar de boi pesado, descalar meu cotó E cada dia eu sou molhado, tomo banho de suor Vem cerveja gelada, tira gosto com batom Hoje eu te aumento, vem, abre a mão, só a som Ei, 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 boiado, cela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado, povo de dia, mais ou menos, nessa um trofona Ei, 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 boiado, cela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiado, povo de dia, mais ou menos, nessa um trofona Do cachorro, dos treinados, ao vivo, ao vivo, ao vivo Do cachorro, dos treinados, ao vivo Eu não tô lhe reconhecendo, eu tô em casa prendo feriado Até o caso sentiu meu papo aí, já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Me tome de coxinha e pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu não tô lhe reconhecendo, eu tô em casa prendo feriado Até o caso sentiu meu papo aí, já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Me tome de coxinha e pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posso apontar juntos, contato já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Me tome de coxinha e pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posso apontar juntos, contato já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Toca show dos teclados, ao vivo Toca show dos teclados, toca show dos teclados, ao vivo, ao vivo Olha meu amor Se você vai me levar Não me deixa aqui amor E vai embora e não me levar Saibas que eu te quero Eu te amo demais Não me deixa aqui Sem você eu não viverei em paz Sempre que me tocas Eu sinto no teu olhar E você jamais Nunca vai me abandonar Não vai, não vai Amor, não vai Fica comigo e não me deixe amor 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 Sem você Sem você eu não me deixe amor Não vai, não vai Não vai, não vai Fica comigo e não me deixe amor Fica comigo e não me deixe amor Quando fecho os olhos Não vai, não me deixe amor Se eu não me deixe amor Enquanto me deixe amor Fotografias Teu cheiro E não me deixe amor Não me deixe amor E 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 não me deixe amor Porque te amo E não me deixe amor E não me deixe amor Não me deixe amor E 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 não me deixe amor O tempo que passamos juntos, não dá pra esquecer assim Volta, eu quero você pra mim Volta amor, vem pra mim Não me deixe aqui sofrer mais Te quero só pra mim Amor não faz assim E não me esqueça porque te amo demais Te quero só pra mim Amor não faz assim E não me esqueça porque te amo demais E não me esqueça porque te amo demais